Outro ano está acabando, é uma boa oportunidade de falar com vocês sobre o que a gente tem feito no ano 2013. Então, para todos aqueles que falam português na região de LACNIC, eu vou tentar passar uma mensagem a essa boa oportunidade que eu tenho. Esse ano tem sido um ano muito interessante, muito importante para LACNIC, com muitos logros. A gente tem logrado coisas muito importantes, tem acrescentado a capacidade de influência na região, trabalhando com todos os atores do setor privado, do terceiro setor, governos. A gente está acabando esse ano com algumas boas coisas que é muito importante compartilhar com vocês. A gente tem sido escolhido como o segundo melhor lugar para trabalhar no Uruguai. É uma coisa que a gente tem muito orgulho, temos trabalhado muito na criação desse bom lugar de trabalho. E também temos obtido a certificação de qualidade, que também é um projeto que a gente tem trabalhado longo tempo. Mas esse ano está acabando e tem outro ano que está começando. A gente não tem tempo de parar. Então, é importante também falar do que a gente espera do ano 2014. É um ano que traz consigo alguns desafios muito importantes, como a transição da IPv4 à IPv6. Vamos ter que continuar trabalhando juntos para promover uma boa transição para a IPv6. O esgotamento dos endereços IPv4 na região da América Latina e Caribe é uma das coisas mais importantes que vai acontecer nesse ano. Outra coisa muito importante é toda a discussão internacional sobre a governança da internet, que é uma coisa muito importante. O Lagnick é um ator muito importante nessa área. E vamos ter um processo global de discussão, mas será também muito importante para a região. Não só porque nós somos também uma parte importante da comunidade global, mas também porque a gente terá uma reunião muito importante no abril de 2014 em São Paulo, em Brasil, que será, sem dúvida, uma parte central de todo o processo de debate a nível global. E o terceiro tema que eu gostaria de falar é tudo o que tem alguma relação com segurança, estabilidade da internet. A gente tem trabalhado muito junto com outros atores da região, tentando fazer uma contribuição importante nessa área. E agora, depois que a gente tem presenciado nos últimos meses muita discussão nessa área, eu acho que a comunidade está esperando que as organizações como o Lagnick continuem fazendo uma contribuição significativa. E para a gente isso é um compromisso muito importante. Então, isso eu acho que são algumas das coisas que vão ser realmente centrais no trabalho do Lagnick no próximo ano. E eu gostaria de convidar vocês que continuem trabalhando com a gente nessa aventura de continuar construindo uma internet aberta e estável e segura na América Latina e Caribe. Então, a gente se vê lá.